O Internacional acertou a contratação do volante Romulo, ele tem 23 anos de idade e disputou o último campeonato mineiro pelo Atletique, que caiu na semifinal para o campeão Atlético Mineiro. Romulo é um jogador considerado defensivo, um camisa 5 que já atuou uma temporada inteira como lateral direito no futebol chileno. Chama a atenção o movimento do Internacional e a gente vai reagir aqui aos lances do jogador neste campeonato mineiro pelo Atletique, para tentar entender como ele vai se encaixar no elenco colorado. Tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo vamos reagir ao volante Romulo. Nova contratação do Internacional já está em Porto Alegre, realizando exames médicos para ser anunciado e assina um vínculo em definitivo com o Internacional. Ele o ano passado jogou pelo Juventude, não teve espaço no Juventude, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Nessa temporada foi contratado pelo Atletique de Minas Gerais, onde foi titular da equipe na campanha do Mineiro, onde o clube acabou sendo eliminado para o Atlético nas semifinais da competição. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapei, Z-A-P-A-Y, Zapei. Tu baixa o aplicativo no link que está fixado nos comentários e faz uma consulta grátis do teu carro, moto ou caminhão para saber se tem algum débito que foi deixado para trás, seja IPVA vencido, um licenciamento atrasado, alguma multa que não foi para a porta da tua casa pelos Correios porque ela foi em outro estado. Baixa o aplicativo da Zapei e faz essa consulta gratuita e paga os débitos na plataforma do aplicativo. E com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes, beleza? Senhores, vamos nessa. Está na tela aí o Rômulo, então. Ele que tem 1,82m, 23 anos de idade e estava no Atletique. A gente vai reagir a alguns lances dele. Aí ele pelo Juventude, tá? E aí, assim, eu conversei com algumas pessoas do Juventude sobre este jogador. E me deram muitas referências boas sobre ele ser trabalhador, um cara do bem e tudo mais, mas ele não teve muito espaço lá no Juventude. A gente está vendo aí que ele tem uma boa bola aérea. Ele chega e cabeceia bem. Aí ele fazendo o gol. O único gol que ele marcou com a camisa do Juventude contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele defensivamente jogando contra o Guarani de Bagé pelo Campeonato Caúcho. Está aí ele ordenando ali o time no jogo contra o Cruzeiro pelo Atletique. Está aí ele, gol de cabeça. Esse gol a gente já viu. Sobre a passagem dele pelo Juventude, tá? Ele foi utilizado como um terceiro lateral direito do elenco. Não como volante. Porque como volante ele não conseguiu se adaptar e ter espaço. E aí ele ficou atrás do PH no Juventude, do Rodrigo também do Juventude. Como um terceiro lateral direito foi o que ele conseguiu ter de espaço. Tem apenas oito jogos na temporada pela equipe do Juventude. Aí no Atletique ele já é volante. Chutou de fora da área, bateu bem. Vamos ver agora. Esse gol a gente viu contra o América pelo Juventude. O cruzamento que veio, ele vem lá da direita e toma de cabeça o gol dele. E no Juventude ele atuou então muito mais como lateral direito do que como volante. Ele surge como volante. Ele é formado na base do Cruzeiro como volante. E aí ele é... Ele vai para o La Salleira do Chile. E lá ele joga uma temporada inteira como lateral direito, tendo 35 jogos. E aí ele vem para o Juventude e no Juventude não se adapta a função de volante. E acaba sendo utilizado muito mais como lateral direito. E nesse ano foi para o Atletique para jogar como volante. Aí ele como primeiro volante fez um bom design. Vamos ver agora contra o América Mineiro. Rodou o lance, botou lá na direita e se apresentou. Agora vamos ver ele marcando aí. Fez a cobertura do zagueiro. O cara levou para o fundo. Fez o corte. Boa leitura de cobertura agora do Romulo. Orientou ali a defesa. Agora, gladiou, limpou, tocou e saiu. E já limpou do lado direito. Nesse jogo ele está como 8, tá? Inclusive com a camisa número 8. E a gente vê que tem um camisa 5 mais defensivo ali que ele. Mas ele não é 8. Ele é camisa 5, tá? Aí ele como lateral direito no Juventude. Firmando ali uma linha de 4. Agora ele recebendo o passe. Dominou. Ganhou a disputa pela direita. Contra o Guarani de Bagé esse jogo aí. E tocou. Agora vamos ver. Está ali ele na marcação. Como lateral direito no Atlético também, ó. Tá. Roubou a bola. Rimpou. Bem. Toca. Isso. Tá. Saiu bem dessa. Vamos ver mais aí, ó. Fechando o linha de 4 como lateral direito. Ele é volante, tá? Eu juro que ele é volante. Mas ele está sendo visto aí como lateral direito. Roubou a bola. E tocou. Acionado de novo como lateral direito. Fez o cruzamento. Opa, quase gol. Tá aí ele agora como primeiro volante, ó. O cara deu o corte. Ele chegou bem na cobertura. E fez o corte. Jogou contra o Cruzeiro. Isso aí lá no Independência. Aí ele como lateral direito pelo Juventude contra o São Paulo. É isso? Tá. Fez um bom combate. Defensivo, né? Tá aí ele voltando pelo Juventude. Aí ele está como primeiro volante. Ó, gauchão. Boa roubada de bola dele. Boa interceptação. Aí ele está como lateral direito no Atlético. Cara, eu já não sei mais se ele é lateral direito ou volante, tá? Ele tem jogos também pelo Atlético como lateral direito. Ó, tá aí ele como primeiro volante. Tá, bom passe. Bom passe. Vamos ver agora. Pediu. Bom passe. Aí ele como volante. Cadê ele? Tá ali. Lateral direito agora pelo Atlético. Contra o América Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, ele jogou de lateral direito, tá? Aí ele está como volante. Recebeu. Deu passe. Nada demais também, mas um bom passe. Ó. Aí ele está mais solto, né? Está como oito. Tocou e se deslocou. Ó, pelo Juventude como lateral direito. Fez o corte pela linha de fundo. Linha de fundo? Linha de lado. Contra o Atlético Parnaense esse jogo aí. Mais um jogo que o Romulo jogou, tá? Pelo Juventude. Contra o Botafogo agora. Lateral direito. Tá, boa. Roubada de bola. Aí ele como volante pelo Atlético, roubou também. Ele é camisa cinco, tá? Ele é compatível. Vamos ver o cruzamento dele, ó. Outro bom cruzamento. É o segundo bom cruzamento dele. Cara, eu estou te dizendo que eu estou gostando mais dele como lateral direito do que como volante. Ele vai vir como volante, tá? Mas, ele de lateral direito é interessante. É interessante. Ó. Tá. Vamos só pra frente. Vamos ver o último lance dele aí. Como volante. Roubou a bola. Tá. Recomposição defensiva. Deu a quebrada aqui na ponta. Uma boa quebrada. Deu lançamento pro atacante se virar. Cara, vamos lá. Ele tem essa passagem na carreira, tá? Como volante. E como lateral direito, né? Porque ele é formado como volante. No Chile, ele joga uma temporada como lateral direito. No Juventude, ele tem muito mais oportunidade como lateral direito do que como volante. Provavelmente, o Inter traz ele também com base na versatilidade. Pra ser um 5 e pra ser também um lateral direito. Porque o Inter tem bustos, Mário Fernandes. Mário Fernandes podendo sair. Talvez o Inter tenha enxergado nele um reserva pro bustos. Eu estou curioso pra saber essa situação. Mas, no vídeo, a gente viu muito mais qualidade nele como lateral direito do que como volante. Quais são as referências que a gente tem dele, tá? O jogador brigador. O jogador, boa antecipação, boa marcação, mas bruto. Pra marcar e também pra jogar. Não é um cara de tanto refino técnico assim. Vamos ver como que ele vai se encaixar no Internacional. Mostrou um bom poder de marcação. Acho que como lateral direito ali fez um ou dois bons cruzamentos. Bate bem na bola. É isso. É um jogador do nível do Inter. As pessoas que eu conversei se surpreenderam com o fato dele estar vindo pro Internacional. Entender que não esperavam esse pulo dele pra uma Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, neste momento da carreira dele. Mas, o Romulo está chegando, talvez, pra grande oportunidade também da sua vida. Faz parte desse pacote de três jogadores que o Inter está anunciando. Jean Dias, Gabriel Barros e também o Romulo. Três jogadores de uma condição parecida de carreira pra dar uma resposta interessante nessa temporada. E pra, quem sabe, brigar pelo seu plato de comida e pra ter a sua grande oportunidade da vida. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. E não esquece de baixar o aplicativo da Zapay. O link está fixado aqui nos comentários e tu faz uma consulta grátis. Beleza? Beijo. Tchau. 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 Tchau.